E aí galera bonita, mais uma vez aqui o famoso MC Saguinho, como conhecido pelo Marpley Jesus Barbosa Mora ali, ele gosta de jeito que é Bahia, tá entendendo não? Que é desse jeito, é desse modelo, deu valor e acho massa Um aperto de mão e alicate de pressão, mano, galera Tá entendendo não? Que é por cá, cabeça feita, coração, milhão Fazer uma música aqui pra vocês, galera, desse jeito, amigão aqui do lado E é desse jeito, viu? Morena, conversa comigo, eu já tô com saudade de você, Gabriela Felicidade, eu desejo a boa tarde pra você agora E que você nunca me esqueça, eu sou o salvo Você, a Gabriela, você é tão linda que parece a cinderera Eu vou cantar pra você até o amanhecer E você vai gostar, vai se envolver MC Marpley, mandando paz novinha Ela quer ver a cor da minha pratinha Seca o custo, só ando de carro de luxo Na balada com os parceiros de quebrada A gente é barulho do lado, só colando do nosso lado Assim, e vem sentando assim, dando orgulho pra mim Vou sentar direitinho até o fim Rolé de Santa Fé MC Ed vai mandar pra você Assim é o proceder, assim é o proceder E na favela a gente chega na capela E na capela a gente chega na favela MC Marpley, o rei do WhatsApp Manda um recado pra novinha Novinha não se acaba Ele parece com o da leste E parece com o Neymar E assim vai terminar O bom de se turmar Então senta direitinho Até o fim Ô, morena dá orgulho pra mim Vou sentar direitinho Até o fim Ô, morena dá orgulho pra mim E aí, galera Uma boa tarde aí pra vocês Tudo de bom A plantação divina do Papai do Céu A quem falando aqui MC Marpley MC da Bahia De Salvador E tudo de bom aí pra vocês Quem gostou aí Curte, aperta lá no like E dá aquela curtida lá Que o Papai do Céu abençoou a vida De cada um da família de vocês E você também, amiga E tudo de bom, viu Quem gostou Que curte aí Valeu, galera